A discussão mesmo que é bem complexa, né Otávio, eu tô te chamando de oitavo hoje, a manhã inteira. Otávio, tem toda a discussão sobre... Tá chamando de quê? Oitavo, oitavo eu acho. Oitavo. Tem toda a discussão... Mas eu sei que no seu coração eu sou o primeiro, pode chamar de oitavo que eu sei que no coração eu sou o primeiro. Você é o segundo, porque tem alguém lá em casa que é o primeiro. Tá certo. Olha só, tem a questão das filas.